Os deputados, deputadas, presidente, a quem nos acompanha aqui dentro e fora do plenário. Bom, hoje o tema que eu trago aqui na tribuna diz respeito de um dos maiores festivais da cultura do povo pernambucano que terminou nesse domingo, o Festival de Inverno de Garanhuns, o FIG. Nós estávamos monitorando desde o início e bem de perto esse que é um dos maiores e mais incríveis festivais da cultura pernambucana que é o Festival de Inverno de Garanhuns, o FIG. Constatamos que a organização não foi nem de longe o que o evento merece. Primeiro a prefeitura tinha anunciado uma data, depois o governo do estado anunciou outra data, o que dificultou muito a mobilização do público. Depois a demora para divulgar a programação. Faltando pouquíssimos dias, nos chegaram de todos os lados péssimas notícias sobre as condições ineficientes para os trabalhadores e trabalhadoras da cadeia cultural. Artesãs e artesãs que disseram que tiveram um lugar muito desconfortável para se apresentar. Grupos de afoxés que no ônibus não sabiam nem onde iam se apresentar. Técnicos e técnicas que são muito importantes, imprescindíveis para os shows, espetáculos acontecerem. Não tiveram estrutura para hospedagem e nem transporte adequados. Dias antes, inclusive ainda, nós somos surpreendidos pela saída do nosso secretário da cultura de Pernambuco e todo esse cenário com descaso. A cultura de Pernambuco nos preocupa, inclusive, num momento em que nós temos mais de 100 milhões nos cofres do governo do Estado para execução da lei Paulo Gustavo. Eu acompanho o FIG desde a minha adolescência, a minha história enquanto artista também tem muita influência nas minhas idas ao Festival de Inverno de Garanhuns e, esse ano, eu fui ao FIG e presenciei um cenário muito triste, um FIG esvaziado. Conversamos com diversos ambulantes e eles relataram que não estavam conseguindo atingir sua meta de comercialização dos seus produtos pelo baixo público presente no festival. Então, um verdadeiro desmonte e descaracterização dessa importante festa popular. O FIG é uma festa que faz parte da cultura do povo pernambucano e conta também um pouco da nossa história nesses 31 anos de existência e resistência do festival. Como bem pontuou Michele Assunção, gestora pública que organizou o festival por mais de 13 anos, se dedicou também a estudar o festival. Ela falou o seguinte, o FIG é o mais exitoso projeto de fruição, circulação e formação artística de uma política pública de cultura do Estado. O FIG é uma vitrine para quem produz a nova música pernambucana, para quem produz as diversas linguagens artísticas de Pernambuco e precisa ser valorizado. O poder público tem, sim, um papel fundamental de garantir um evento plural, pautado no mérito artístico e não nas pressões do comércio e do mercado cultural. Não pode acontecer com o FIG, o que a gente viu no São João, por exemplo, a camarotização dessas festas públicas. Estado e município devem preservar a capacidade de diálogo e cooperação em pró do povo de garanhuns, do povo pernambucano e o FIG, inclusive, está acima dessas disputas políticas. O FIG é da cultura do povo pernambucano, é da cultura pernambucana. E finalizo dizendo que a gente segue nesse debate, destago a importância, inclusive, das mediações adotadas pela Comissão de Educação e Cultura, exemplo da audiência pública que a comissão quer convocar para fiscalizar de perto esses mais de 15 milhões destinados para o Festival de Inverno de Garanhuns. Para finalizar, viva o FIG, viva a cultura de Pernambuco e sigo à disposição, junto aos trabalhadores e artistas que fazem esse belíssimo festival acontecer. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto